O Bazar Opção Brinquedos está preparando uma grande festa para você neste Dia das Crianças. Não é mesmo, Rodrigo? Qual é essa festa? É, saiu um evento que a gente já faz há bastante tempo, o Bazar Opção faz. E esse ano a gente vai fazer um evento muito grande. Para isso, a gente uniu vários comerciantes, vários empresários da cidade para poder estar fazendo esse evento. Então, esse ano não vai ser só o Bazar Opção, vai ser um grupo de empresários juntos que vocês vão conferir que vai estar participando desse evento. A gente vai fechar o Alberto Browning. O Alberto Browning estará fechado do início ao fim. Então, vamos fazer agora um carnaval, um carnaval das crianças. Vai ter algodão doce, a vontade para a criançada, pipoca, a vontade para a criançada, a criançada adora. Várias brincadeiras, são mais de 40 brinquedos, tobogã, pula-pula, pista de kart, muro de escalagem. Vai ter muita brincadeira mesmo. Vai ser um parque de diversão aqui no Alberto Browning. A prefeitura está junto no evento, o Altran, o Corpo de Bombeiros, vai ter brigadista de incêndio, vai ter um posto médio, vai ter ambulância. A gente está se preocupando com toda a estrutura do evento. Nós vamos separar os brinquedos por faixa etária, vai ter de 1 a 3 anos, de 3 a 5 anos, quer dizer, para todo mundo curtir bem e feliz isso aí. E vai ter programação para os pais também. Vai ter mais de 10 personagens, vai ter também teatro infantil, vai ter o teatro da Galinha Pintadinha, vai ter o teatro da Turma do Cocoricó. A De Pascoal também está vindo com um projeto junto com a gente também, para a contação de histórias, junto com a Belinha também. Nós vamos estar distribuindo mais de 3 mil livros, isso é uma iniciativa também bem legal. Vai ter um circo também. O circo vai ter palhaço, mágico, muita brincadeira, perna de pau, programação não vai faltar. Tudo de graça, tudo de graça mesmo, a entrada é franca. Mas aí o que acontece? A Cruz Vermelha estará junto no evento, vai estar fazendo um trabalho, uma ação social, né? Teste de diabetes, aplicação de flúor das crianças. Então a gente pede, aquela pessoa que vira a festa aqui no Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, no sábado, para estar trazendo um quilo de alimento não perecível, para poder estar contribuindo, né? Para todo mundo se unir nesse evento, no dia 12. O povo de Nova Friburgo, quem não sabe, o criador do Dia das Crianças, é bom lembrar, foi um cidadão de Nova Friburgo, o Galdino do Vale, que criou essa data, 12 de outubro, que é comemorado no Brasil inteiro. Eu não vou perder essa festa, você que está em casa também não pode perder essa festa. Bazar, opção, brinquedos, variedade e preço bom está aqui.